Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um slime que não dá erro, que você vai acertar de primeira e é super fácil de fazer, você só vai precisar de cola branca, eu tô usando da Prit, tá? Espuma de barbear, pode ser qualquer uma, tipo qualquer uma mesmo Aí, água boricada, também pode ser qualquer uma E corante, que eu tô usando opcional, mas você não precisa botar, tá? Só porque eu quero mesmo, eu tô usando amarelo Então, vamos lá E gente, esse slime é sem borax, como vocês podem ver, né? E ele é muito fácil, sério, gente Então a gente vai começar pondo a cola branca Você bota a quantidade que você quiser, ó Vou botar assim Aí também vai usar espuma de barbear Gente, a espuma você vai botar mais ou menos a quantidade de cola que você botou, ó Assim Acho que tá bom Aí agora eu vou mexer Aí você mexe bem até tudo ficar misturado Ó, ele vai ficar tipo uma espuminha assim E esse slime, gente, ele fica muito fluffy, tá? Ele é um fluffy slime Agora que eu já mexi bem, eu vou botar o corante Gente, o corante você também pode botar quando o slime já estiver pronto Ou depois da cola Você pode botar o corante na hora que você quiser Ó Botar assim Porque eu quero que fique o amarelo bonito assim E agora eu vou botar a galbaricada Gente, a galbaricada é aos poucos, tá? Ó, vou botar metade dessa tampinha Opa Ou melhor, uma tampinha inteira Assim Vou botar assim e vou mexer Você pode ver que ele já vai pegando ponto Gente, cuidado na hora de botar a galbaricada, tá, gente? Não bota muito de uma vez só Porque senão vai dar errado Porque vocês podem ver que eu só botei uma tampinha cheia E, ó Porque tá quase no ponto de slime, ó A gente desgrudou bastante do pote A gente desgrudou quase tudo do pote, gente Ó Já virou uma slime praticamente Agora eu vou pegar e vou mexer com a mão Gente, sério Essa slime fica muito boa Sério Eu... Às vezes eu faço essa slime Sério, gente Todas as vezes que eu fiz Ficou muito boa Eu sempre acertei essa slime de primeira E, ó Ela é clique Ela abre Ela faz bastante barulhinhos terapêuticos Ela também estica muito, ó Sério, gente Ela é muito boa Tem uma textura de... Sei lá Parece que você tá mexendo numa espuminha de barbear Só que melhor, né Porque estica e tudo tal Que não grude na sua mão Sério, ó Não gruda na mão E, gente Recapitulando Eu botei Cola branca A quantidade que você quiser É... Aí depois Espuma de barbear Que é a mesma quantidade da cola branca Aí depois Eu botei o meu corante Que é opcional Você não precisa botar E eu botei o amarelo Como vocês podem ver, né Aí depois Água boricada Gente, água boricada Você bota... Gente, olha só Eu botei só uma tampinha Já pegou o ponto Mas vai na quantidade de cola Que você colocar Se você colocar um pouco menos Que isso Você bota menos água boricada Se você botar mais Você vai botando mais Obviamente, né E, gente Esse slime aqui É bom Pra quem Erra muito O slime Pra quem Não tem borax Não acha borax Na sua cidade Sério, gente Ele fica numa textura Muito boa Olha isso Sério, gente É muito boa É muito parecido Com o do borax Ele é bem clique Ele abre também Ó E ele faz muitos barulhinhos terapêuticos Ó Eu amo esses barulhinhos Amo muito E se lembra Não bota muita água boricada De uma vez só Porque se você botar muita Vai dar errado Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no meu canal E vejo todos os meus vídeos Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON